Coordenadora Aifaesa, Abelho Oliveira Sereno Rateten, Banheira, governo implementa a atribuição cesta básica. Gabinete, ministro, coordenador assunto econômico, lá envolve direita a Aifaesa, ou de rala monitorização, ba programa refere. Mabirha, loronça, no signem, fulano, vambro, dinamem. A Aifaesa, simu carta, despacho, russi, gabinete, ministro, coordenador assunto econômico, rode envolve, e a programa cesta básica. Nuneabílio informa, banheira integra e a programa refere. Equipa Aifaesa, se rala inspeção, ba qualidade e sassan, nebemak usa ba atribuição cesta básica, no raremos, ba preço sassan. Programa nebemak ralato agora, ne, ame la participaida. Ame se participa, ma começa agora, ba un, para o de haré, conavá, folim, conavá, qualidade, e conavá, moço, empresa, companhia sirenebê, que faça sassan, nebemak ralato. Para isso, de haré de dia, caraca, sirenefane, tui regras, que lá tui regras, e sassan, nebemak ralato, qualidade, e aquela qualidade, tui, be, procedimento normal, que lá e aí fez. Portanto, a minha intervenção começa a jogar despachada, a minha, 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 ba un, amhal, serviço, tui, procedimento normal, não é que lá ou seja, eu fiz e nela, a tua sexta básica, a tua, ia fale, bê, natal, ano novo, bê, lá natal, ano novo, bê, lá natal, ano novo, bê, tô, tu, hane, sande, dê, linea, la defnida, dê, a minha, be, é, festa, cê, ia, programa, esse, Então, a legislação que permite para a defesa de atuar e a situação seranã, não sabe mais, mas o decreto-lei número 23 de 2009, que aprova o regime jurídico com infrações administrativas contra a economia e segurança. A legislação que permite para a defesa de atuar e a defesa de atuar e a defesa de atuar e atuar e atuar. A equipa brigada na BC Rala Inspeção, Bacassan, Sexta Básica, se lidera o seu diretor operacional AIFAESA. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Emen.